Olá gente, eu sou o Mário Tressold e você está na série sobre projetos culturais. O assunto deste vídeo é metodologia e cronograma de trabalho. Assim como os outros textos apresentados, vamos respondendo as perguntas. E desta vez as perguntas a serem respondidas são como e quando. Notem que a pergunta quando, aqui, não é para ser respondida com a data da realização, mas sim com a ordem em que as atividades aparecem no contexto de todo o trabalho que será realizado. Vamos dividir o nosso plano de trabalho em três partes. A pré-produção, a produção e a pós-produção. Na pré-produção estão inseridas aquelas ações que preparam o terreno e o time para o jogo acontecer. Se é que dá para dizer assim. Neste momento é hora de enumerar tudo o que será feito antes que o projeto realmente aconteça. São exemplos de atividades da pré-produção, reuniões de trabalho, buscas de patrocínio e parcerias, agendamentos, elaboração de identidade visual, elaboração de peças gráficas, elaboração de sites e fanpages, reservas em hotéis e transporte, elaboração de plano de divulgação, cartas de anuência, aluguel de local para a realização do evento, elaboração de rider técnico, planejamento da contabilidade do projeto e até mesmo a escrita do projeto. Já a produção é o momento onde tudo o que você planejou acontece. É hora do jogo. São atividades da produção. As contratações de equipes de trabalho, os espetáculos, as viagens, as entrevistas, alimentação da equipe técnica, o serviço de camarim, registros audiovisuais do evento, registros fotográficos do evento, pagamentos dos agentes, etc. Já na pós-produção, estão as atividades que vão comprovar que tudo aconteceu. São os comentários pós-jogo. Nesta etapa, estão atividades como matérias da imprensa pós-evento, clipagem, elaboração de relatórios, elaboração de prestação de contas física, prestação de contas financeira, vídeos finais, envio dos relatórios e prestação de contas para o órgão gestor do edital. Claro que estes exemplos que eu deixei aqui são genéricos. E você vai precisar sempre fazer as adaptações para o projeto que você pretende realizar. Importante aqui também é dizer que cada uma destas atividades possuem um tempo de realização. E este tempo pode estar identificado no cronograma de trabalho, conforme o edital pedir. Alguns editais pedem que você estabeleça estes períodos de realização de cada atividade dentro de uma planilha, onde devem constar todas as atividades com o período de realização de cada atividade. Já outros editais preferem que se estabeleça esta relação temporal com os pagamentos efetuados, assim sendo, a duração de cada atividade vai ser encontrada na planilha orçamentária do projeto, e não no cronograma de trabalho. Deve-se prestar muita atenção na hora do preenchimento destas planilhas, pois um erro no cronograma de atividades pode colocar em risco todo o trabalho apresentado no projeto. Neste momento, você está provando para o avaliador que você realmente sabe o que está fazendo e conhece o métier do seu projeto. Deixo agora com vocês exemplo de preenchimento de planilha de cronograma e metodologia de trabalho. Espero que eu tenha conseguido ajudar você. Fique ligado que logo logo estará no ar o nosso e-book. Um abraço e até o próximo vídeo.